Gadgets Pavlock É uma pulseira eletrónica que controla os gastos mensais do usuário através de choques eletrónicos sentidos diretamente no pulso. O dispositivo está ligado a uma plataforma que tem acesso à conta bancária ou a um cartão de crédito, avisando o usuário quando o dinheiro desaparece rapidamente. O gadget também serve para ajudar pessoas com algum tipo de vício, álcool, tabaco, entre outros. Assim, quando uma determinada pessoa se excede, a pulseira liberta choques elétricos para alertar que, de facto, está a entrar em excessos, dando um pequeno choque elétrico de 225 volts. Airy É um dispositivo que ajuda a ter uma alimentação saudável, funcionando como se fosse um alcoolímetro, detectando os gases acumulados diariamente na circulação sanguínea ao ingerirmos alimentos que não nos caem bem. Mediante um sopro, o Airy analisa, segundo a marca, todos esses valores e, com a ajuda de um aplicativo móvel instalado no smartphone, são dadas indicações de quais os alimentos mais adequados para o organismo. Tudo isso para melhorar a saúde e ficar em forma. Gadgets iBand Plus É um dispositivo em forma de bandolete que se coloca sobre a testa e tem a capacidade de detetar as ondas cerebrais. Isto porque está equipado com o sistema de eletroencefalografia, procedimento este que permite o registro da variação da atividade elétrica do cérebro. Além disso, o equipamento conta também com outros sensores que servem para medir o movimento do corpo, a frequência cardíaca e o cálculo da temperatura que o usuário apresenta enquanto dorme. O objetivo do iBand Plus passa igualmente por transferir sonhos lúcidos e ajudar a acordar de uma forma normal e sem sobressaltos. Gadgets E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri